Atenção, atenção! Vídeo muito importante para você do Auxílio Brasil. Isso mesmo, você do Auxílio Brasil, você que recebe Vale Gás, você precisa ficar aqui neste vídeo. É um vídeo de utilidade pública sobre benefícios sociais muito importante, ok? Olha só, já tem valor liberado. É isso mesmo, Bolsonaro já assinou e já tem valor liberado. Fique comigo neste vídeo, eu vou explicar para você sobre essa relação de valores que o Bolsonaro acaba de assinar, para que é esse valor, fique comigo, vou te explicar tudo. Aqui você não perde nada. Se você é novo, é nova por aqui, te faço um convite. Embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal, esmaide o dedo no like e deixe aqui nos comentários como está a sua situação em relação ao Auxílio Brasil, empréstimo consignado, Vale Gás. Deixe aqui nos comentários, por favor. Vamos lá, olha só. Logo em seguida, do governo do Bolsonaro ter anunciado que pretende antecipar o calendário, saindo no dia 18 de agosto, antecipando para começar os pagamentos no dia 9 de agosto para o NIS 1, dia 10 de agosto para o NIS 2, dia 11 de agosto para o NIS 3, dia 12 de agosto para o NIS 4, aí dá uma pausa no dia 13, no dia 14, aí volta no dia 15 com o NIS final 5, dia 16, NIS final 6, dia 17, NIS final 7, dia 18, NIS final 8, dia 19, NIS final 9 e assim vai, gente. E no dia 22, NIS final 0. Calendário prévio, calendário extrajudicial. Logo após o governo ter anunciado essa antecipação, o que acontece? Precisava do recurso para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, e o Bolsonaro acaba de assinar a medida provisória que libera bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil. Agora já tem o dinheiro para fazer o pagamento do Auxílio Brasil, o governo já se posicionou em antecipar o calendário, agora, gente, só resta aguardar o valor entrar na conta. E esperamos que NIS final 1 comece no dia 1º de agosto. Passei aqui para trazer esse esclarecimento rapidamente para você. Um dia de paz, vida, saúde e muita prosperidade. Deus te abençoe de verdade, muito de coração. Tchau, tchau.